Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou abordar o capítulo 4 do livro Entre o passado e o futuro, da Hannah Arendt. O capítulo 4 é um capítulo que se refere ao que é a liberdade. O que a Hannah Arendt entende por liberdade? Então, no início do capítulo, a Hannah Arendt vai colocar o problema geral, que não é especificamente o problema dela, mas que é um problema geral da filosofia, da história da filosofia, que se refere à seguinte contradição. Então, como conciliar a contradição entre a consciência, que seria livre, que deliberaria sobre as nossas ações, e o mundo externo, que é governado pela causalidade, pelos princípios de leis naturais, que são leis necessárias. Então, eu estou vivendo no mundo, este mundo que me é externo, por exemplo, ele é totalmente, vamos dizer assim, governado por leis naturais. Ele é governado pelo princípio da causalidade. Se eu solto um corpo, ele naturalmente vai cair. Esse corpo, ele não tem a opção de ser, de tomar a direção que ele bem entender. Por outro lado, eu tenho a consciência, eu tenho os meus pensamentos, eu tenho as minhas reflexões, que são, que representariam, que estão ligadas estreitamente à liberdade, à ideia de liberdade. No entanto, segundo a Hannah Arendt, no nosso dia a dia, nós tendemos a perceber que nós estamos, a nossa vida está inteiramente submetida às leis naturais, às leis da nossa realidade externa. Ou seja, não haveria espaço para a liberdade, basicamente. A Hannah Arendt lembra que a questão do problema da liberdade, na interpretação dela, surgiu relativamente tarde no horizonte da filosofia. Ela remete mais ao Santo Agostinho, que nós falaremos rapidamente a seguir. Então, a partir desse problema geral, dessa contradição entre a consciência, que está no âmbito interno do ser humano, e a realidade externa, que é uma realidade governada pelas leis mecânicas, por leis causais que são necessárias, a Hannah Arendt vai fazer a seguinte observação sobre o que a história da filosofia, ou o que a maioria dos pensadores da filosofia pensam sobre a liberdade. Então, eles pensam que a liberdade é algo cuja origem, cuja localização é interna, é inerente ao ser humano. Muitos pensadores, alguns pensadores, vão relacionar a liberdade à questão da vontade, à questão do querer ou não querer. Então, eu realizo as minhas ações, eu sou livre porque eu quero ou deixo de querer alguma coisa, porque a liberdade também está ligada à questão das paixões. Eu me apaixono por uma certa atividade, eu sou livre para seguir aquela atividade, e não outra atividade da qual eu não tenho a mínima atração. Ou então, eu posso também, por meio da racionalidade, deliberar qual o melhor caminho que eu devo seguir. Eu posso, pode haver uma luta interna, por exemplo, entre as paixões e a razão. E, por exemplo, segundo uma ética racionalista, eu devo seguir o bom caminho, eu devo seguir o que é justo, só que eu vou escolher isso de forma livre. As paixões, muitas vezes, apontam para um caminho que não é o da justiça, que não é o da virtude, e a razão, então, tende a dominá-la e a obrigar que as paixões e que as nossas vontades, elas sejam, elas sejam, elas enveredem pelo bom caminho, pelo caminho da justiça, da virtude, etc, etc. Só que, qual é a característica básica, eu volto a repetir, da liberdade nesse contexto? A liberdade é algo interno, a liberdade é o embate do indivíduo consigo mesmo. A liberdade é inerente ao homem. Então, a primeira grande questão que surge para Hannah Arendt é no Santo Agostinho, onde há o conflito das vontades. Então, se a vontade está relacionada à liberdade, e o Santo Agostinho não existia no horizonte, na sociedade na qual ele vivia, nada de democracia, então, a liberdade é algo interno e que ficará no domínio interno. Então, o que seria esse conflito da vontade em Santo Agostinho? A vontade, basicamente, ela se desobra em duas. Há uma vontade que aponta para o caminho da virtude, de uma certa santidade, que é o caminho indicado pela religião. Então, essa vontade, ela se dirige para se submeter a uma vontade superior. Então, a vontade, ela se guia para submeter-se à vontade de Deus, à vontade divina, que dará no caminho da virtude. No entanto, essa vontade também, ela se inclina para as paixões, para o pecado, para várias ações que levam ao vício. Então, há uma luta interna do homem, é isso que daria a dignidade ao ser humano. O ser humano, ele é livre, ele não é algo, é um ser natural no sentido em que ele não tem opções de escolha. Ele pode escolher entre o bom caminho e o mau caminho. Mas, então, quem escolhe entre o bom caminho? O que há no ser humano que escolhe? Entre um caminho, que faz a opção entre um caminho e outro? Não é a razão, não são as paixões, É a vontade. Então, o ser humano, ele deve dobrar a sua própria vontade para que ele não incorra no vício, incorra no caminho do bem. É a vontade que vai direcionar o homem e que vai, e portanto, é a vontade que acede na liberdade. Então, a vontade, ela aponta para vários caminhos. O homem, ele tem que dobrar a sua vontade para que a vontade, que a sua vontade siga a vontade divina. e as leis da Sagrada Escritura. Mesmo para aqueles que pregam, vamos dizer assim, uma ética racionalista, na qual não é a vontade que deve, que dá um norte, que faria opção entre o bem e o mal, numa ética racionalista, o que acontece? É a razão que deve impor-se tanto a vontade quanto as paixões. Muitas vezes as paixões podem conduzir o homem ao vício, ao erro, à não ética, à não moralidade. Então, a razão humana, ela deve tomar para si, ela deve submeter as paixões e a vontade e para o caminho da justiça, para o caminho do bem, baseado nos valores éticos e morais da sua sociedade. Então, aqui, todo esse terreno está se movendo no universo interno. Mesmo quando o homem se dirige para a sua sociedade, a fonte da liberdade, a fonte da escolha livre está sempre no interior do ser humano, seja ele na vontade, seja nas paixões, ou seja na razão. A Hannah Arendt cita um outro pensador, o Epiteto, que ele é da vertente estoica, ele propõe que os prazeres sejam anulados porque os prazeres e as paixões, elas sejam anuladas, as paixões que vão em busca do prazer, porque isto traz o vício para o ser humano, isso faz muito mal ao ser humano do ponto de vista ético, moral, etc. Mas quem era o Epiteto? Curiosamente, o Epiteto, ele era um escravo. Portanto, ele não tinha a liberdade, mas nós estamos, até este momento, no âmbito da liberdade interna. Então, o Epiteto, ele era um escravo romano e ele achava que as paixões desviavam o homem, o ser humano do bom caminho, e escravizavam o homem internamente, vamos dizer assim. Era um outro tipo de escravidão. O que que ele, o Epiteto, ele pregava, né? Nos seus pensamentos, ou na sua doutrina, que é, ele pregava o autodomínio. Então, você tinha que controlar as suas paixões, tinha que arranjar estratégias para que as suas paixões estivessem sob controle, tinha que, em algumas ocasiões, anular as suas paixões, e só assim você conseguiria um autodomínio de si. Então, o autodomínio de si é que seria basicamente anular as suas paixões que conduzem o ser humano a caminhos perversos, né? Então, esse autodomínio seria uma libertação do homem. Então, o homem seria libertado por ter esse autodomínio. Então, não importa se você seja o escravo, se você seja o senhor. Você pode ser o senhor dos escravos, e, no entanto, do ponto de vista do Epiteto, não ser exatamente um ser livre, porque você é governado pelas paixões e deixa se levar pelas paixões. Ao passo que o escravo poderia ser mais livre do que o senhor, do que o seu senhor, do que o seu proprietário, porque ele tem o autodomínio de si, ele controla as suas paixões. Então, só aquele que controla as suas paixões é aquele que, evidentemente, do ponto de vista do pensamento do Epiteto, do estoicismo, ele é livre. Então, essa é uma teoria que foi gerada especificamente quando já não existia liberdade em nenhum tipo de sociedade. Então, a liberdade só poderia ser concebida como uma liberdade interna. Eu posso estar preso e ser livre dos meus pensamentos e ser livre das minhas paixões, me autodeterminar, me autodominar. Então, tudo isto está no domínio interno. Agora, qual é a concepção que a Hannah Arendt traz? E por que ela é uma concepção que, no meu entender, é muito diferente dessas outras concepções que eu falei até agora? A Hannah Arendt vai falar que a liberdade é algo puramente externo, porque ela está ligada à ação. É como a liberdade não tivesse nenhuma raiz no interior do homem. É claro que as motivações para a ação são as mais diversas. Elas provêm da vontade, elas provêm das paixões, elas provêm do entendimento e da razão. No entanto, para a Hannah Arendt, a liberdade é eminentemente uma liberdade política. E não há, no pensamento dela, nenhum problema metafísico, nenhum problema de antropologia filosófica que estaria ligado à liberdade. A liberdade é outra coisa, a liberdade é algo externo. Então, a Hannah Arendt, ela faz dois pressupostos para a liberdade interna. Uma pessoa livre, ela está liberta das necessidades mais básicas, ou seja, se eu tenho problema de fome, se eu passo fome, se eu estou muito doente, eu não sou livre. Eu só posso ser livre se eu tenho o básico para não pensar nas minhas necessidades mais básicas. O que eu estou querendo dizer? Ora, alguém que está muito doente, alguém que passa fome todo dia, ele está preocupado com essa necessidade, ele não está preocupado com uma ação que vá torná-lo livre, ou ele não está preocupado com uma ação política que pretende mudar os rumos da sociedade, porque no seu horizonte estão as necessidades mais básicas que não foram satisfeitas. Ele tem fome, ele tem sede, ele tem necessidades que são muito mais urgentes do que essa questão da liberdade. Então, o homem livre é aquele que está liberto do reino das necessidades e que tem, de uma certa forma, a consciência, ele encontra o seu lugar no mundo. Uma consciência ainda é algo interno, vamos dizer assim, talvez a Hanayn não consideraria essa palavra apropriada nesse momento. Mas então, o homem está liberto das necessidades mais básicas, ele encontra um lugar no mundo que é o lugar na sociedade. O homem é um ser social, ele vai encontrar esse lugar no mundo. Só que o mundo também, vamos dizer assim, entre aspas, a sociedade, ela precisa de espaços públicos, porque, no caso contrário, não há liberdade, não há política. Uma sociedade em si mesma, ela, apesar de ser constituída pelos mais diversos tipos de relação, de relacionamento, se não houver espaço público onde as pessoas livres, elas possam se relacionar, elas possam realizar ação para que essa ação, de alguma forma, implique na transformação dos formos da sociedade, essa sociedade, ela jamais será constituída de pessoas livres e jamais proficiará a liberdade. Então, é preciso que existam pessoas emancipadas das necessidades mais básicas e é preciso espaço público. Na Grécia Antiga, na primeira democracia grega, existia a ágora, a praça pública na qual se discutiam os formos da cidade, todos os cidadãos. É claro que os cidadãos gregos eram apenas os proprietários de terra, porque os proprietários de terra eram aqueles que não tinham as necessidades mais básicas, existia a escravidão, etc, etc. Me parece que, nesse sentido, quando a Hannah Arendt se refere aos gregos, ela se refere aos gregos também de uma forma um pouco mais idealizada, não que ela concorde com a democracia grega, jamais ela concordaria com a democracia grega, mas ela concorda que, como os gregos faziam, o espaço público é um espaço para que as coisas públicas sejam discutidas de forma livre e para que a ação se transforme numa ação política, a ação externa que se transforma numa ação política. A Hannah Arendt também vai esclarecer dizer que livre-arbítrio não significa a liberdade que ela está defendendo, que é a liberdade externa, que é uma liberdade relacionada exclusivamente à ação. O que seria basicamente o livre-arbítrio? Eu tenho duas, três, quatro, cinco opções de escolha qual caminho eu devo seguir. Então, o meu horizonte não é infinito, o meu horizonte é finito e a partir da finitude do meu horizonte eu tenho algumas opções. Dentre essas opções eu vou escolher livremente, eu vou deliberar de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu desejo ou de acordo com a minha racionalidade, eu vou deliberar sobre qual a melhor ação que eu devo realizar a partir dessas opções. A Hannah Arendt vai dizer que tudo bem, quando eu vou realizar uma ação eu devo considerar as possibilidades das mais diversas ações. Eu tenho que considerar as várias alternativas que me são oferecidas. No entanto, essas próprias alternativas elas são, vamos dizer, assim, elas já pré-determinam a minha escolha. É quase como se fosse uma camisa de força. Eu reconheço essas alternativas, mas essas alternativas não são dadas pela minha liberdade, elas já são, vamos dizer assim, pré-determinadas. Então, a minha escolha, de acordo com o livre-arbítrio, só pode ter como horizonte essas várias possibilidades. a liberdade enquanto liberdade externa, a liberdade enquanto liberdade de ação, ela reconhece essas várias opções, no entanto, ela transcende também essas várias opções. Quem é que disse, quem é que me predetermina que eu só tenho em uma situação específica quatro opções? por que que eu não posso criar a quinta, a sexta, a sétima, a oitava opção? Eu vou citar brevemente o parágrafo da Hannah Arendt sobre a liberdade enquanto uma liberdade externa, enquanto uma liberdade relacionada à ação. A liberdade chama a existência que antes, o que antes não existia, o que não foi dado nem como objeto de cognição ou da imaginação. então a liberdade ela transcende essas opções que são predeterminadas. Ela pode trazer à existência o que nós não imaginávamos que existia. Ela pode, vamos dizer assim, fornecer vários outros caminhos que nós não estávamos imaginando, nós não estávamos pensando. Então é isso que é uma certa que a transcendência é da liberdade externa, da liberdade de ação para Hannah Arendt. Há um outro tipo de liberdade que também não tem nada a ver com a liberdade da Hannah Arendt, mas que ela cita aqui nesse capítulo, porque nós somos herdeiros dessa liberdade, que é a liberdade da política moderna. Então, a liberdade da política moderna geralmente se identifica essa liberdade com os princípios liberais. Então, se entre os gregos ainda havia na democracia havia a questão de relacionar a liberdade com a política, a partir da política moderna, a partir do liberalismo moderno, costuma-se associar a política à não liberdade e ao que não é política à liberdade. como assim? Então, eu tenho leis para nortear as minhas ações, para regular as relações que eu tenho com o outro, para regular as relações que as pessoas têm entre si, para regular as relações que os vários grupos sociais têm entre si. Então, essa lei me impõe quase como obrigações que eu tenho que cumprir. Se não serei punido, se não eu sofrerei uma série de sanções. Então, é quase como se fosse uma lei natural. Ela me obriga a seguir determinados caminhos e não outros. Portanto, eu não sou livre. Ora, a esfera da lei é a esfera do Estado que regulariza as relações entre as pessoas na sociedade. Portanto, a esfera da lei é a esfera da política. Ora, se a esfera da política é encarada como algo que já predetermina o meu caminho para o bom funcionamento da sociedade, para que as pessoas fiquem em segurança, doença. Então, a esfera da política não é a esfera da liberdade. A esfera da liberdade é tudo que me escapa além. Então, a lei não diz nada sobre o meu pensamento. Eu posso pensar o que bem entender e ninguém entre aspas teria nada a ver com isso. Então, tudo o que a lei não prevê, tudo o que escapa à Constituição está no âmbito vamos dizer assim privado e não no âmbito público se nós fizermos essa divisão bem específica entre o público e o privado. Então, na minha casa mais ou menos eu posso realizar vários atos que não estão previstos na lei. Eu posso me vestir de uma forma e não me vestir na outra porque isso não está previsto na Constituição. Isso é do gosto pessoal meu. Eu posso, dentro de certos limites, educar meu filho de uma forma e não de outra porque a Constituição prevê que todos devem ir à escola mas os pais têm uma certa liberdade para educar e para formar seus filhos de acordo com o que eles acham mais conveniente. Eu tenho uma série de ações que eu faço vamos dizer assim na minha vida privada que escapa a questão da regulamentação social e então nesse espaço eu sou livre. É o espaço onde a lei é livre. Continuando eu estava falando sobre a questão da política moderna só para fechar esse item do capítulo da Hannah Arendt é a política moderna ela é a política da negação das relações entre a política e a liberdade. a liberdade ela nunca está no âmbito da sociedade no âmbito da da esfera pública ela sempre vai estar no âmbito da esfera privada. Ora nada mais contrário do que o que a Hannah Arendt ela está supondo aqui não é? então a liberdade que a Hannah Arendt propõe que é uma liberdade da ação política ela se realiza enquanto a ação está sendo feita ela não é anterior nem posterior à ação. Então não precisa de justificativa nenhuma para a existência da liberdade a liberdade é sempre a liberdade de agir numa sociedade que tem um espaço público e que é uma sociedade na qual eu posso efetivamente influenciar nos rumos do governo dessa sociedade. aqui a Hannah Arendt ela 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 traz um conceito muito interessante que é o conceito de milagre que ela extraiu e parece do Santo Agostinho e ela traz para a esfera pública para a esfera política eu acho esse conceito muito bonito e eu vou falar aqui rapidamente então a liberdade desde os gregos ela está relacionada a ação ao começo ou a recomeço de alguma coisa e muitas vezes eles relacionavam esse começo ou recomeço das coisas essa ação ao ato de governar nesse sentido o ser livre significa começar algo novo e o processo só pode ser iniciado pelos que estão libertos da necessidade então os homens que estão libertos da necessidade em praça pública eles fazem uma ação que começa algo novo na verdade o que é o conceito de milagre o conceito de milagre é o seguinte nós temos ações repetidas repetidas pela natureza se eu entro na água e caminho pela água de um rio do oceano eu vou me afogar se eu solto um objeto pesado de uma certa altura ele irá cair se a sociedade tem determinados princípios nós todos seguimos esses princípios por anos décadas até séculos isso é algo que ocorre sempre o milagre é interromper esse processo automático e começar algo novo esse processo automático pode ser tanto o processo natural isso pensando na questão da da religião quanto pode ser um processo histórico o processo histórico ele também pode ser um processo que se repete se repete durante anos décadas e talvez até entre séculos então o milagre é essa interrupção então como é que surge esse milagre esse milagre é resultado da ação dos homens evidentemente que o homem sozinho muito provavelmente se não é Deus ou Jesus Cristo um homem sozinho ele não pode realizar esse milagre ele precisa da companhia de outros homens para que ele interrompa e mude o curso da história um curso da história que está quase que automatizado então eu entendo que a liberdade enquanto uma ação política é algo que renove sempre a sociedade nunca é algo que reitero que a sociedade já sabe o que a sociedade já faz o que a sociedade já pensa etc etc a ação ela teria esse poder vamos dizer de realizar o milagre de começar algo novo de olhar começar algo novo construir algo novo para as futuras gerações então eu encerro aqui com uma citação final da Hannah Arendt que é o seguinte o que normalmente permanece intacto nas épocas de petrificação e de ruína inevitável é a faculdade da própria liberdade pura capacidade de começar que anima e inspira todas as atividades humanas que constitui a fonte oculta de todas as coisas geradas e belas mas enquanto essa fonte permanecer oculta a liberdade não é uma realidade tangível e concreta isto é não é política bom só para dizer eu encerro por aqui o capítulo é uma interpretação que eu dei sobre o capítulo que a Hannah Arendt fala da liberdade nós estamos na época de quarentena este vídeo está sendo gravado em plena quarentena há muita especulação cientistas biólogos cientistas sociais filósofos dizem que quando esse vírus passar o covid-19 a sociedade não será mais a mesma a sociedade vai mudar radicalmente para o bem ou para o mal mas a partir dessa reflexão da Hannah Arendt que a Hannah Arendt faz sobre a liberdade nós poderíamos perguntar a seguinte coisa se a transformação ocorrer mesmo que seja para melhor mesmo que seja para mudar os mecanismos perversos que o neoliberalismo provoca mesmo que seja para constituir uma sociedade pós-capitalista com maior distribuição de riquezas para todos para todo mundo mesmo que seja para frear a febre consumista que atinge a todos os seres humanos mesmo que seja para melhor será que ela será alicerçada realmente na liberdade será que este algo novo é uma ação política que promove um novo recomeço só que será que essa ação política realmente é calcada na liberdade ou ela será conduzida por um grupo de privilegiados de expertos especialistas que conduzirão a sociedade para novos tipos de controle de controle da mais variada espécie e assim a liberdade continuaria solapada e enterrada pelos séculos vindouros então é isso muito obrigado pela paciência e até mais